Política internacional consolida negócios no Rio Grande do Sul. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Matiano com o governador já está no ar. Bom dia, governador Tarso de Janeiro. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchos e gaúchas. Governador, a empresa coreana Hyundai inaugurou em São Leopoldo a sua primeira fábrica de elevadores na América Latina. Na sua opinião, o que contribuiu para que esse investimento fosse feito aqui no Rio Grande do Sul? Bem, nós temos uma política de atração de investimentos aqui para o Estado que deriva da nossa política de desenvolvimento industrial, do nosso programa de desenvolvimento industrial. E nós, desde o início do nosso governo, nós tivemos várias iniciativas em direção à Espanha, em direção a Portugal, em direção à China, em direção a um conjunto de países, inclusive aqui da América Latina, para atrair investimentos. E a Coreia foi o primeiro país que nós visitamos. Fizemos uma missão muito forte, muito potente, porque entendíamos que a Coreia iria passar para uma fase de olhar de maneira diferente o Brasil. E efetivamente isso estava ocorrendo. Só que a Coreia não sabia que o Rio Grande do Sul existia. E esta missão foi fundamental para que eles tivessem, portanto, uma postura seletiva e vindo no Rio Grande do Sul, um local apropriado para fazer um investimento e, inclusive, dar continuidade para outros investimentos, como já anunciou o presidente da empresa, Hyundai, que esteve aqui na inauguração dessa fábrica. Na verdade, isso mostra que o mercado gaúcho já é, para eles, um território de confiança. Eu acho que é até mais do que isso, Schiller. Ele disse uma frase que eu acho que deveria ter tido uma repercussão maior do que teve. O que ele disse? Ele disse o seguinte. Na nossa opinião, o Rio Grande do Sul será o futuro polo de desenvolvimento industrial altamente qualificado do Brasil. Por isso que nós estamos vindo para cá. E a nossa vinda para cá não significa o início e o fim do investimento. Significa o início de um conjunto de investimentos que nós vamos trazer para a América Latina, tendo o Rio Grande do Sul como prioridade. Agora, a empresa chinesa, a Foton, começa a construir uma fábrica de caminhões aqui em Guaíba. Na sua opinião, isso demonstra solidez na parceria econômica entre o Rio Grande do Sul e a China? É, essa parceria já está firmada com diversos países. Vou dar três exemplos, quatro exemplos, que são exemplos muito claros disso. Primeiro, o volume de investimentos que vem da Espanha na área de geração de energia eólica. Nós temos vários investimentos espanhóis. Segundo, este investimento da Coreia, da Hyundai, está sendo feito aqui. Terceiro, o investimento do Chile, de uma grande multinacional chilena que tem sócios internacionais, a companhia Rio Grande do Sul e Celulose, que veio aqui para Guaíba. E agora, este investimento da Foton, que é um investimento chinês. Então, na verdade, nós temos hoje uma carteira de quase 30 bilhões de reais, que alguns deles já feitos, estes investimentos, outros em andamento e outros em estudo, para virem aqui para o Estado como um palco adequado para o crescimento das empresas, para a geração de emprego e renda que o Rio Grande do Sul tanto precisa. Agora, nós falamos sobre a empresa Foton, a chinesa, e o senhor acabou de falar também sobre a empresa chilena de celulose rio-grandense. Estas duas empresas, na verdade, elas estão sendo instaladas no mesmo município que é Guaíba, que no passado deixou de receber investimentos de uma montadora de carros. É, nós queremos que venham para cá indústrias, fabricantes de automóveis, de caminhões, de tratores, de alta tecnologia. Nós vamos ter brevemente a inauguração da HT Micron, que também tem recursos vultosos de renúncia fiscal do Estado e também investimentos dos nossos organismos financeiros, que é uma empresa de ponta, de alta tecnologia, que é uma associação de uma empresa coreana com uma empresa brasileira, extraordinariamente importante. Então, isso que está ocorrendo aqui no Estado não é gratuito. É uma visão de integrar o Rio Grande do Sul de modo de atrair investimentos para cá que se integrem na base produtiva local. E estas empresas são empresas que caracterizam essa relação. Quando vem uma Photon para cá, quando vem uma HT Micron para cá, quando vem uma Hyundai para cá, no entorno dela já começam a nascer médios e pequenos negócios, médias e pequenas empresas que vão ser fornecedoras, fornecedoras para a complementaridade daquela base produtiva. Portanto, ela impulsiona, ela tem sinergia com o desenvolvimento local, gerando emprego, crescimento e renda aqui no Estado. Agora, qual é a receita desta política internacional de atração de investimentos? Três receitas. Primeiro, a iniciativa política. Ir nos países, mostrar o que é o Rio Grande que ninguém conhecia, que era um Estado praticamente paroquial, que só andava na rabeira de uma empresa de automóvel. Só o que você pensava, que no Estado, naquela visão medíocre de desenvolvimento que nos precedeu. Hoje, nós queremos sim empresas de automóveis, mas não só isso. Queremos muito mais. Isso está acontecendo. Segundo, ter uma estrutura financeira, de agentes financeiros, Banrisul, Badesul, BRDE, boas relações com organismos de financiamento nacional também, que eles se sintam seguros, que vão ser respeitados e vão ser tratados de maneira adequada para implementar os seus negócios. E terceiro, criar um ambiente de estabilidade política e de respeito com as empresas que vêm para cá, para que eles vejam que nós estamos dando um tratamento para todo mundo igual. A reforma do novo Fundo Open fez isso. Deu um novo tratamento para as empresas de maneira equivalente e não apenas para um tipo de cadeia produtiva, como era anteriormente para os automóveis. Governador, muito obrigado, então, pela sua participação. O programa Matiando com o Governador volta na próxima semana. Obrigado. Um abraço, Schiller. Até a próxima. Até lá. Até lá.